Hoje vamos contar a história do piloto que abriu mão de disputar o título para dar o seu carro ao seu companheiro de equipe para que este pudesse ser campeão. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Ilmo Eno e esta é mais uma crônica. E antes de começar o vídeo, quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas como essa aqui que eu estou usando, entre tantas outras, é só clicar no card aqui em cima que você vai direto para a nossa loja e aproveitem que elas estão com preço especial. A temporada de 1956 chegou na sua última etapa em Monza com três pilotos com chances de disputar o título. Juan Manuel Fangio, da Ferrari, tinha 30 pontos e era o líder, seguido de Jan Bera, da Maserati, e seu companheiro de equipe Peter Collins, da Ferrari, ambos com 22 pontos. Na época, a vitória valia 8 pontos e mais 1 ponto era dado a quem fizesse a volta mais rápida da corrida. Ou seja, para qualquer um dos dois tirar o título de Fangio, precisariam vencer a corrida, fazer a volta mais rápida e ainda torcer para Fangio não pontuar. A situação era difícil, mas não impossível. E no grid de largada, Fangio marcou a pole position com Jan Bera em quinto e Peter Collins apenas em sétimo. Na corrida, Sterling Moss, da Maserati, assumiu a liderança já na quarta volta e 30 voltas depois se mantinha na frente, seguido de perto pelas Ferraris de Luigi Musso e Peter Collins, enquanto Fangio estava, desde a volta 15, parado nos boxes com problemas na barra de direção do seu carro. E Jan Bera também, com problemas em seu carro, já estava fora da disputa. Quando Luigi Musso entrou nos boxes para fazer seu pit stop, a equipe Ferrari ordenou que este desse o seu carro a Juan Manuel Fangio, mas ele recusou e voltou para a pista para disputar a corrida, só que acabou abandonando também algumas voltas depois com problemas no seu carro. E Peter Collins, depois, também foi para os boxes fazer o seu pit stop e, segundo as palavras de Juan Manuel Fangio, abre aspas, ele me viu preso lá e, sem ser solicitado, saiu do carro e me ofereceu para terminar. Foi um gesto fantástico. Minha ansiedade e tristeza deram lugar à alegria, tanto que joguei meus braços em volta dele e o beijei. Depois disso, terminei em segundo atrás de Moss e isso foi o suficiente. Peter Collins, mais tarde, explicou o motivo de sua atitude, abre aspas, tudo que eu conseguia pensar era que, se ganhasse a corrida e o campeonato, seria uma celebridade instantânea, teria uma posição a cumprir, as pessoas fariam exigências de mim, pilotar não seria mais divertido. Então, eu entreguei o carro a Fangio, tenho apenas 25 anos e tenho muito tempo para ganhar o campeonato sozinho. Infelizmente, Peter Collins morreria dois anos depois, durante o GP da Alemanha de 1958, em Nürburgring. A corrida foi vencida por Stirling Moss, outro piloto que também perdeu um título graças a uma atitude de fair play. A história é essa que nós contamos aqui em uma outra crônica, é só clicar aqui no vídeo. E esse foi o piloto que abriu mão do título por seu companheiro, contado aqui na crônica do Botequim. Este tema foi sugerido por Marcelo Ferreira em um comentário em um outro vídeo, então, se você tem sugestões para dar ao nosso canal, também deixem aqui nos comentários. E se você gosta de histórias da Fórmula 1 como essa que eu acabei de contar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você gosta mais ainda do Botequim GP e quer se tornar um apoiador, quer ajudar o canal financeiramente e receber recompensas por isso, é só entrar em www.botequimgp.com.br barra assine e se tornar um apoiador do canal. Apoiadores que eu agradeço de coração. E um último recado é que se você gosta de kart, venha participar da Copa Botequim GP de Kart de 2020. Nossa última etapa do ano será no dia 8 de novembro no cartódromo Beto Carreiro, em Penha, Santa Catarina. Não precisa ter experiência, não precisa ter nenhum equipamento e temos quatro categorias, incluindo uma categoria exclusivamente para mulheres. Mais informações aqui em nosso site ou em nossas redes sociais, é só entrar em contato conosco e eu espero você na pista. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau!